Esse é o DJI R011, esse não rompa Comprei uma rosa preta, pra comer a sua bocita Ela trava no centro, na foto da pica, ponto da ponto da pica Ela trava no centro, na foto da pica, ponto da ponto da pica Nos menor da 011, que essas menina gama Nos menor da 011, que essas menina gama Nos menor da 16, que essas menina gama Então faz a posição, e mama Então faz a posição, então faz a posição, e mama Nos menor da 011, que essas menina gama Então faz a posição, e mama Esse é o DJI R011, esse não rompa E amido Asi o DJI R011, esse é o DJI R011, o DJI R011, o DJI R011, o DJI R011, o geil j draf MANRFMหLIFR, o DJI R011, o DJI R310, o DJI R011, terá a posição, e mensal e os guyok suram a Pica. Obrigado.